Não diga nada, estou chill Estou a viver disto, já desde o Death Note Eles não entendem o que eu digo 24 horas no bolso de T'Alelo Não diga nada, estou chill Não liga nada, tô chill Tô vivendo isto, já te deu o dedo Eu não entendo o que eu digo 24 horas na ponta do Lelo No show dizem que eu sou fudido Partiste esta merda e eu digo, eu sei bro Tudo que eu faço é CD Se calhar devia seguir só o meu eco Fiz que sou 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 o meu eco Os dizem que eu não tenho bar Se passam por mim, eu digo, está no ego Eu estou a ficar viral tipo SARS Mama, choro, eu estou a ficar como eu quero Tudo se encaixa tipo Lego Eu vejo quanto eu estou do seu Eles dizem que eu não disse, não é possível Tudo é possível no tempo certo Não falas pra mim se não estás ao meu nível A tua merda é básica e foi previsível Eu aumento o meu esforço e só paro no teto Não tem esse papo do Deus a sincero Eu tenho um corpo e pedo um insério Eu não sei se falam, mas sabem, está feio Eu não sei se falam, mas sabem, está feio Eu não sei se falam, mas sabem, está feio I, geeks, todos, sold out I, me, se eu não, se eu não, se eu não, se eu não Não liga nada, tô chill Eu, eu, se eu, não, se eu, não, se eu, não Eu, aluno mildon tête Eu, aluno miladava Eu, aluno mildon飛 E a salida Eu, aluno milän